Renato Rodrigues Costa, de 27 anos, e Marcial Lima Melo, de 21, foram presos em flagrante, na região do Garavelo. Com eles, a polícia encontrou 150 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, balanças de precisão, celulares e munição. Segundo a polícia, tanto Renato quanto Marcial eram responsáveis pela distribuição das drogas, em algumas regiões de Aparecida e também aqui na capital. Para cobrar dívidas, eles eram violentos e utilizavam um armamento pesado, como esse fuzil. Uma réplica do fuzil AR-15, inclusive essa arma, ele certamente a utilizava para promover esse terror no setor, porque várias pessoas, várias diligências que nós efetuamos, indicaram a propriedade dessa arma. Eles chegavam a expulsar os devedores das próprias casas e ocupar esses imóveis. A dupla de criminosos foi levada para a DENARC. Na delegacia, Renato Rodrigues, que tem várias passagens pela polícia, confessou ser o dono da droga e também do fuzil. Renato contou também que guardava a arma e a droga, que tem até selo de garantia. Guardava para um rapaz lá em Pedro Juan Cavaleiro, Paraguai. Ganhava mil reais por causa da 30 pesos. Já Marcial Lima, conhecido como Bartô, disse que foi preso por engano e que conhecia Renato só de vista. Tem nada a ver com isso aí não. Mas o Marmo me acertou, senhor. As pessoas podem estar envolvidas com eles dois? Certamente. Nós temos outros nomes da mesma organização, que fazem parte dessa associação e que nós vamos checá-los. Obrigado. Obrigado.